Um homem identificado como Gessé Leotério, de 37 anos, foi assassinado durante a manhã desta terça-feira aqui na Avenida Margarita, que fica no bairro Nova Cidade, na zona norte da capital amazonense. De acordo com as informações da Polícia Militar do Amazonas, essa vítima, que teve a cabeça atingida por pelo menos 20 disparos de arma de fogo, ela estava saindo da feirinha aqui do Nova Cidade, bastante conhecida nessa área norte da cidade. O Gessé Leotério Cardoso, de 37 anos, estava lá dentro, resolvendo alguns negócios, de acordo com o TC Munhas. E no momento em que ele saiu aqui dessa feirinha, estava indo até o carro dele, modelo Ford K de cor prata, ele foi abordado por dois suspeitos que não foram identificados. Esses homens estavam, possivelmente, dentro da feirinha também, lanchando em um outro quiosque e acabaram ali perseguindo essa vítima sem que ela percebesse. O homem foi até o carro e no momento em que abriu a porta do veículo, acabou sendo ali abordada por eles, que chamaram o Gessé e atingiram ele várias vezes com vários tiros. O homem ficou jogado aqui na Avenida Margarita, bem próximo aqui à feirinha. Pelo que a gente vê, ali no meio da rua, existe uma grande quantidade de sangue aí que saiu da parte da cabeça dele e, é claro, uma massa cefálica muito grande que foi deixada. A perícia técnica foi acionada e o Instituto Médico, legal nesse instante, faz aí a remoção do corpo dele até a sede que fica na zona norte da capital amazonense. De acordo com as informações repassadas aí pela Polícia Militar do Amazonas, o Gessé Leotério Cardoso, de 37 anos, estava com alvará de soltura desde o dia 31 de maio deste ano. Ele é apontado como gestor de uma boca de fumo e tem passagem por tráfico de drogas ali no bairro Japim, na zona sul da capital. Até o momento, a polícia suspeita que essa execução acaba sendo aí provavelmente um acerto de contas por conta do tráfico de drogas aqui na capital amazonense. Durante a perícia feita pelos agentes, os agentes encontraram aí dentro do bolso do Gessé uma grande quantidade de cédula de dinheiro. A polícia descarta a possibilidade de latrocínio, já que o dinheiro ficou todo no bolso dele, inclusive o celular. Aqui a gente confere aí o trabalho da perícia que acabou sendo feito, muito sangue no carro da vítima que está aqui, inclusive tem muitos tiros ali na parte do vidro do carro, na parte da frente. A perícia ainda está aqui, muito sangue no chão e é claro, através das informações, a delegacia especializada em homicídios e sequestros vai apurar o caso. Agora, o que chama a atenção é que no momento em que a polícia estava aqui, a perícia estava aqui, vários familiares chegaram aqui no local e acabaram aí chorando em cima do corpo dele. Até o momento, ninguém daqui soube informar quem seriam esses suspeitos que saíram da feirinha aqui do Nova Cidade e acabaram executando essa vítima. O corpo da vítima foi levado aí até a sede do Instituto Médico Legal, que fica na Zona Norte. Aqui foram encontrados somente dinheiro e também um crachá dele que estava ali como uma função de motorista. O carro vai ser levado aí por um familiar até um certo lugar, no qual não foi informado. E claro, a gente vai continuar acompanhando aí tudo sobre esse caso. Muito sangue, muito tiro, muitas pessoas curiosas e o que leva a polícia a desconfiar somente de uma coisa, o envolvimento com o tráfico de drogas.